Interna de uma fazenda, uma máquina de alimentar o gado ali, de colocar ração, ela vai colocando direto no coxo, é holandesa. E aqui eu vou tomar sorvete, aqui eles tem uma loja de laticínios, fazem sorvetes aqui, o pessoal tem aqui, o Zerrinho também, 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 os marcos vão virar. O Zerrinho também, o Zerrinho também, a mesma coisa que eu acho que. O Zerrinho aqui, está recém-nascido, separado, gostosa. são separados da mãe no primeiro dia olha aqui, olha esse aqui com a cara ô rapaz, ô rapaz olha com a minha zau e esse aqui com a carinha também, né? um carro inactação aqui na fazenda Honstans New East Honstans aqui na cidade de esses camus que a gente tem que tirar um só aqui, ó um peixe aqui da casa um peixe aqui na casa um peixe aqui um peixe aqui um peixe aqui da casa um peixe aqui Obrigado.